Cara, eu também acho hoje que o autoconhecimento é foda, porque, cara, se você for ver, o fator preponderante de tudo é o cérebro. É o cérebro te auto-sabotando, mas não porque ele quer ser o mal, e sim porque ele acha que está fazendo o teu bem. Tem uma frase que eu acho que é foda, Igor, senhor. Quando você foca no outro, você acerta no outro. Quando você foca em você, você acerta em você. Então, assim, por muito tempo, e assim, o Igor lembra muito bem disso, assim, poxa, eu ficava perguntando, poxa, Regão, e isso, e aquilo, por que tal? Só que eu estava vivendo a realidade do mago, tipo assim, o que é que ele está pensando, o que é que ele está querendo, o que é que ele está buscando? E a partir do momento que você começa a pensar e focar em você, óbvio que eu precisei ter bons mentores e o Igor foi um deles, mas no sentido de falar assim, poxa, a partir do momento que eu me aceito, pô, eu fui um perdedor, ponto. Eu tenho que olhar para mim no espelho e falar assim, eu fui um perdedor, eu não sou mais. Só que o cara fica lá, acorda e fala assim, eu sou um perdedor e vai lá operar. Aí o cara fala para mim, às vezes, ah, eu vou entrar numa operação, mas essa operação é meia boca. Eu falo assim, ah, cara, você vai entrar numa operação meia boca? Tipo, no coworking é bem bacana, assim, a gente conseguir enxergar essas crenças imitantes e a gente conseguir, tipo, dar um insight do cara e falar assim, poxa, realmente, ou o trade é bom ou o trade é ruim, ou você é bom ou você é ruim, ou, ponto e vírgula, você está num processo de construção. E muita gente não aceita que é um processo construtivo. Os caras chegam, por exemplo, chegam aqui para a gente hoje, pô, os caras chegam arrogantão. Então, o cara ganhou 100 mil em cinco meses, aí os caras já chegam aqui achando que 100 mil é dinheiro para caralho. Aí eu olho para Igor, olho para Paco e falo assim, pô, o poste está mijando no cachorro agora. Inverteu o processo, mas não é soberba. É porque quando os caras chegam aqui, ou vice-versa, pô, a gente já passou pelo processo. Igor lá atrás, Paco mais antigo, eu mais recente. Então, a gente tem lapsos temporais de quem passou ruim lá atrás, quem passou ruim um pouco mais atrás e é o que foi o... Quem passa ruim hoje e ganha hoje, passa ruim. Mas você fala, pô, velho, você... Aí, às vezes, e eu discordo um pouco, porque antigamente, quando o cara perdia, o cara não tinha conta simulação para treinar, o cara não tinha bons conteúdos para poder estudar. Hoje, o cara tem, lógico, tem muito picareta, tem, mas tem muita gente boa passando conteúdo de verdade. Só que o cara quer chegar, o Bruno chegou aqui agora e mostrou o cara, não vou citar nome, o cara numa live com 177 contratos de dólar, pô. Aí você fala assim, pô, quem é que aguenta parar 177 contratos de dólar hoje? É, pô, é brincadeira. É uma outra alavancagem, né, cara? Aí, o processo não passa a ser o processo, passa a ser, pô, tô mirando no cara, o cara tá lá ganhando 10, 15, 20, 30 pau na operação, mas a operação voltou 80 mil pra trás. Aí o cara assim, pô, aguenta tomar um ré de 80 mil? Só que o cara tá dando ibope, tá dando, batendo palma pra um cara que, de fato, não tem conteúdo. E aí, às vezes, eu fico bem chateado quando escuto algumas coisas dessas, porque, assim, uma live como essa aqui tem 500, 600 mil pessoas assistindo. Aí, abri uma live aí de um A, B e C, tem 5 mil o cara falando groselha, o cara mostrando um carro importado. Isso que eu fico chateado. Mas, se o cara entende o processo como a principal via, que vai ter vários pedaços ali que ele vai precisar pagar, e eu sempre falo nas transmissões que eu faço, é, comece pequeno, pense grande e cresça rápido. É diferente você começar pequeno e você perder tempo. E se você aprende que, nesse processo, você pequeno... Essa semana eu tava com um porco lá, aí teve um rompimento falso, eu falei assim, porco, dá esse contratinho aqui, ó. Rompeu, falei, vamos deixar aqui e vamos tomar um café. Tipo, quando você tá pequeno, você tem a possibilidade de pensar e não fazer bobagem pensando só no financeiro. E muita gente quer operar hoje sem ter condições 20, 30, 50, 200, 500 contratos. Aí o cara pega uma tendência de baixa, uma tendência de alta, ganha dinheiro. Quando o mercado endurece, o que o cara faz? A maioria quebra. Por quê? O cara não quer viver o processo e o cara acha que a gente tá chegando pro cara ali limitando. Ó, não quero que você ganhe. Só que não é isso. Pô, meu, eu quero que você voe. Você pode ganhar um mundo, mas desde que você faça a coisa certa. Com tranquilidade, né? Eu vejo esse exemplo aí que você deu agora dos 10 contratinhos no rompimento falso. O que que é, cara? O que te deixou tranquilamente emocional e você soltou. Tipo, cara, eu já vi isso aqui. Então, assim, não querendo que ele vá adivinhar que vai dar certo, mas é aquela, o conforto. Porque eu já falei muito isso pro Igor. Igor, quando a gente tá extremamente alavancado, cara, a percepção do tempo, ela muda, entendeu? E eu venho estudando... O trend é infinito, né? Eu não posso falar. Eu não tenho hoje, cara, gabarito pra falar sobre essa percepção do tempo, teoria da relatividade, como que vai, a parte de efeito Zenão aí, da mecânica quântica. Mas eu estou estudando isso e eu vejo que no trade e na vida, em tudo, quando você bota a pressão ali, você tá... Ai, meu Deus do céu, vai sair, não sei o quê. Cara, tudo fica pior. Agora, quando o Monteiro deu esse exemplo de que, pô, eu tô tranquilo, tô com o lote que eu aguento, tô desalavancado, entendeu? As coisas fluem, cara. Parece que isso não é só no trade, cara. Tem coisas na vida que quando você força a barra, dá errado, entendeu? Seja no trade, na sua empresa, na vida, entendeu? Você tenta colocar uma pressão ali, em cima, e isso, cara, é algo que me fascina. Eu tenho estudado pra descobrir qual que é o efeito disso aí, né? Porque, com certeza, tem pessoas que já tiraram essa conclusão aí e a gente é só pela percepção, né?